Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem artística aqui junto com vocês, digital, inspirado no Cavaleiro da Lua, que é a nova série ali do Disney Plus que lançou. Eu assisti o primeiro episódio, gente, eu gostei demais. Eu gostei da trilha sonora, eu gostei do personagem, enfim. Terminou daquele jeito que, sabe, você quer assistir mais? Eu espero muito que essa série mantenha essa qualidade, porque, enfim. Eu gostei muito, eu assisti a série do Loki, eu gostei, da Wanda, eu gostei, todas as séries. Eu assisti aqueles Inumanos, eu demorei muito pra assistir Inumanos e gostei muito também. Me apeguei aos personagens, confesso. E agora a gente tá no Cavaleiro da Lua. Eu ia fazer uma maquiagem padrão, uma maquiagem dia-a-dia com essa temática, mas eu acho que não cabe isso aqui, sabe? Não tem como colocar simplesmente uma maquiagem comum do dia-a-dia com essa temática de Cavaleiro da Lua. Então, essa é a maquiagem artística mesmo que eu vou tentar fazer aqui junto com vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, comenta aqui personagens, filmes que vocês gostariam, ou desenho que vocês gostariam que eu fizesse uma make inspirado, né? E eu comecei com os olhos. Os olhos, eu acho que é uma característica muito legal, ele tem esse olho todo branco. E eu peguei ali a referência de imagem e eu conseguia ver, antes de começar, esse olho claro, nesse estilo de esfera que eu fiz, com um delineado preto aqui ao redor do olho. Eu achei que ia ficar tudo de bom. E aí, eu fui já com essa linha de raciocínio. E aí, eu puxei o delineado vindo de baixo pra dar essa emendada no olho. Então, eu fiz pra dar esse puxado, sabe? Pra contornar todo o olho. Eu cheguei até a pensar em fazer um force ice, mas eu achei que ia ficar demais. Então, só um delineado meio, né? Meio termo ali da metade, eu achei que já era o suficiente. Depois que eu fiz isso, eu vim completando. Eu amo delineado reto, então, eu vim fazendo um delineado reto. Pra mim, não tinha como não fazer. E aí, depois, eu simplesmente vim consertando alguns detalhes. Eu clonei o delineado. Às vezes, eu tento fazer um delineado por vez, às vezes, eu clono. Vai muito a minha vibe do dia, sabe? Depois que eu fiz isso, eu vim com um pincel aerógrafo. E eu vou jogar uma sombra cinza, tanto em cima quanto embaixo, sabe? E eu vou esfumar a marcação. Então, nesse primeiro levo aqui do que eu tô fazendo, vai ficar marcado. Mas não tem problema, porque depois eu venho e desmarco, sabe? Então, eu simplesmente vou fazendo vários traços com pincel aerógrafo. Como vocês podem ver que eu falei, ficou bem marcado. E aí, eu faço também na parte de baixo, pra ficar aquele olho fatal, sabe? E aí, eu vou preenchendo tudo. E aí, eu faço na parte de baixo. Depois, eu venho simplesmente com um pincel de desfoque bem grande, o máximo possível. E dou uma batidinha só, pra tirar a marcação e dar essa esfumada. Olha pra você ver como que faz diferença dar essa esfumada. Uma batidinha já é o suficiente, tá vendo? Depois que eu fiz isso, eu vim com um pincel, caneta de tinta. E aí, eu vou começar a colocar esses panos que tem no rosto do Cavaleiro da Lua. Eu não vou cobrir todo o rosto com tecido. Não foi a minha intenção. Então, eu fiz alguns detalhes de tecido, que vai ser no rosto todo. Mas eu também deixei algumas bases pro rosto. E aí, eu vou pintar da cor de pele, sabe mesmo? Uma cor de pele aleatória que eu tinha aqui no... Salvo no Wibspent. Depois que eu fiz isso, na parte de baixo, eu fiquei um pouco mais confiante pra fazer na parte de cima. Então, eu fui fazendo várias tiras de pano. Aleatórias, estilo múmia mesmo. Essa foi a minha referência. Não peguei nenhuma outra referência. Então, tudo que eu peguei foi a partir dessa imagem aqui do Cavaleiro da Lua. Mas, como eu falei pra vocês, eu meio que já estava com uma ideia do que fazer e como eu ia fazer, meio que pré-definida na minha cabeça, sabe? E aí, eu vou fazendo toda essa ondulação aqui, que vocês estão vendo. Vou acrescentando umas tiras a mais de tecido, que eu achei que ia ficar bem legal. Eu tentei fazer com que as tiras não fossem simétricas, porque não faz o menor sentido. Não ficaria simétrico se a gente fosse enrolar tecido na cara da gente. Então, é mais ou menos isso. E depois disso, eu dei uma encardida nesse tecido. Inicialmente, eu comecei com o pincel aerógrafo, mas eu vi que ia dar muito trabalho e eu não queria. Então, eu vim com o pincel, caneta de feltro e simplesmente fui pintando toda essa parte do centro que vocês estão vendo. Depois que eu faço isso, faço esse preenchimento, eu ainda vou dar uma esfumada pra dar ainda mais uma encardida nesse tecido. Pra dar esse tchan todo. Gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei muito apaixonada nesse olho. É um olho lindo, cara. E é um personagem masculino, né? E uma maquiagem mais... Enfim. Eu achei que eu consegui ponderar muito isso. Eu consegui trazer características do Cavaleiro da Lua numa maquiagem feminina, sabe? Porque eu não sabia como colocar isso. E eu fiquei apaixonada com o resultado. Espero muito que vocês estejam gostando, tá? Do vídeo. E se você estiver gostando, não se esqueça de se inscrever no canal. Temos vídeos aqui todos os dias, meio dia e seis horas da tarde. E se você quiser dominar aí o Ibis Pente pra vocês fazerem várias coisas legais, tem o link aqui do meu curso que tá muito legal pra vocês. Com tudo passo a passo, drive, com bônus, enfim, várias coisas. Então, gente, eu vou passando por toda essa parte e aí eu vou esfumar. Tá esquisito? Tá. Mas olha quando eu esfumo. Tá vendo? O esfumado, ele tira toda a esquisitice. Tava muito marcado. Eu sei que tava. Mas isso foi minimamente calculado. Depois disso eu criei uma camada e coloquei embaixo na camada do tecido. E vou fazer uma boca preta. Na verdade isso é um cinza bem escuro. Não chega a ser um preto. Mas eu gostei muito do tom. E aí eu faço aquele truquezinho que eu sempre faço, né? Eu pinto, depois eu venho recortando e depois esfumo. E ficou uma boca bem singela, uma coisa bem fofinha. E aí pra finalizar, eu ainda decidi colocar o tom de pele. Eu coloquei esse tom de pele que já tava aqui pra eu não ter que procurar. Na verdade eu queria ter ido lá, visto, pegado o seletor com o tom de pele do ator e colocado. Só que eu decidi de última pegar esse tom de pele que já tinha salvo, porque era mais prático. Pintei todo o rosto. Aí eu só vim tirando o excesso aí nessa parte de dentro do olho, que não faz o menor sentido deixar com cor de pele. Depois que eu fiz isso, gente, eu fiquei ali olhando pra ver se precisava de mais alguma coisa. Eu acho que se eu fosse acrescentar alguma coisa agora, eu acrescentaria sombra pra esse rosto. Mas eu não fiz. Aí eu fiz um delineado duplo ali, aleatório, que eu achei que ia ficar muito bonito. E esse aqui foi o resultado. Eu vou deixar grande pra vocês verem melhor como que ficou o resultado final. Bom, pessoal, esse aqui foi o resultado final. Eu gostei muito do resultado. Achei que ficou diferente. Eu gosto de ousar mais e espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo de maquiagem digital, deixa aqui pra eu saber, pra eu trazer pra vocês. Que vai conforme o retorno de vocês. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.